Hoje mais uma vez trago o resumo da rodada do Carioca 1 pra vocês E a gente vai pra sexta rodada, basicamente já na metade do campeonato E a gente começa falando do empate entre Botafogo e Nova Iguaçu Que aconteceu lá em Brasília Os gols da partida foram marcados por Lucas O Botafogo ampliou com Eduardo Carlinhos diminuiu para Nova Iguaçu E já aos 44 do segundo tempo, ele mesmo, Carlinhos Empatou para Nova Iguaçu fazendo seu segundo gol na partida E terminou assim, Botafogo 2, Nova Iguaçu também 2 Em Saquarema, o Sampaio Corrêa recebeu volta redonda E perdeu dentro de casa por 2 a 0 Os gols do Voltaço foram marcados por Vinícius E Cristiano Sampaio Corrêa 0 Volta redonda 2 Ainda na cidade do Saquarema, o Aldax, lanterna do campeonato Recebeu o Bangu, que conseguiu sua primeira vitória no campeonato Anderson Lessa, ídolo da torcida do Bangu Fez o único gol da partida já no finalzinho do jogo Aldax 0, Bangu 1 Em Conselheiro Galvão, o Madureira recebeu a portuguesa E ficou no empate sem gols 0 a 0 Voltando para o Saquarema, o Boa Vista recebeu o Tricolor Carioca Empatou em 2 a 2 Os gols da partida foram marcados por Lelê Matheus Lucas empatou para o Boa Vista Ele novamente fez o gol da virada E aos 41 do segundo tempo João Neto empatou para o Fluminense Final Boa Vista 2 Fluminense também 2 E para fechar o resumo da rodada A gente teve o primeiro clássico do campeonato carioca Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã Um empate em 0 a 0 Mas apesar do empate, a gente teve alguns destaques Como o Léo Pereira, que salvou duas bolas em cima da linha E já no final do jogo A gente teve um pênalti a favor do Flamengo Que parou nas mãos do goleiro Vascaíno Léo Jardim E segurou um empate para o gigante da colina Vasco 0, Flamengo também 0 E a classificação após a sexta rodada ficou da seguinte forma O Fluminense ainda permanece invicto no campeonato Com 14 pontos É o primeiro colocado Em seguida de Botafogo Nova Iguaçu E Madureira, que fecha o G4 Depois a gente tem Boa Vista Flamengo Vasco Portuguesa Volta Redonda Pangu Que teve a sua primeira vitória no campeonato Sampaio Correia E o Lanterna Aldax Que ainda não pontuou Tampouco conseguiu balançar as redes nesse campeonato carioca Bom, se você assistiu até aqui E quer saber mais detalhes das partidas do campeonato carioca Clique aqui no link que está na bio do perfil do Meia Hora E clique na aba Esporte Lá você vai ser direcionado para as últimas notícias esportivas E também sobre as notícias do campeonato carioca Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo